Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos para a oração de hoje. Poderosa oração do Salmo 91 Ó Deus, eu venho a Ti nesta hora com um coração cheio de gratidão e esperança. Peço-te que o Salmo 91 seja uma poderosa oração de proteção e bênção sobre a minha vida. Eu declaro que hábito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso. Confesso que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Rejeito todo medo e ansiedade, pois declaramos que nenhum mal nos atingirá, nenhum desastre se aproximará da nossa tenda. Tu ordenas aos Teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Declaro a Tua palavra sobre mim, compraste-me por um preço, e agora sou Teu, sou Tua propriedade. Eu Te livrei e Te resgatei, eu Te protegerei e Te guiarei pelos caminhos mais seguros. Digo agora ao Senhor, Tu és o meu refúgio, meu Deus em quem confio. E o Senhor me responde, eu Te livrarei do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Com minhas próprias mãos, eu Te protegerei e livrarei de todo perigo. Eu agradeço, ó Deus, por Tua fidelidade e amor constantes. Agradeço por Tua presença que me envolve e me guarda. Agradeço porque Tu és o meu escudo e proteção, minha fortaleza e abrigo. Confio em Ti, ó Deus, e declaro que estou seguro em Tuas mãos. Entrego a Ti todas as minhas preocupações, medos e ansiedades. Enche-me com a Tua paz que excede todo entendimento, e enche-me com a Tua coragem e força. Em nome de Jesus, eu ouro. Amém. Se gostou do nosso canal, deixem seu like, comentários e ativem o sininho para receber todos os dias novas mensagens e orações. Obrigado!